São menos cinco anos que eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. E no início disso tudo, a médica me disse autoimune não tem cura, quer medicamento para o resto da vida. E aí eu não me conformei com esse diagnóstico e fui tentar buscar as causas do que poderia estar acontecendo, porque um medicamento só trata o sintoma, não trata a causa raiz. E foi nessas buscas que eu descobri que poderia ser de origem alimentar. Eu tive sempre alergias de pele, tive muita amidalite, tomava muitos antibióticos tradicionais, amoxicilina, tetraciclina, não fazia efeito. Tinha que tomar aquelas injeções de benzetacil, sabe? Então era coisa que era recorrente, era quase todo mês. E existia um passo a passo que eu poderia, através da alimentação, obter de novo o controle da minha vida, não ficar presa no médico, no nutricionista, no medicamento. Isso assim, tipo, foi o máximo. E aí foi que eu decidi entrar no método. Já comecei a terapia nutricional antes de entrar no método e já comecei a sentir os efeitos. O que me impulsionou foi realmente que você me passaria o conhecimento para eu compreender o meu corpo, como funcionava, o que eu realmente necessitava para manter ele forte e saudável e poder aplicar isso com base na minha rotina, no lugar onde eu estou, com os alimentos que eu tenho à minha disposição. Não ficar limitada numa caixinha, sabe? Porque, ah, não pode isso, não pode aquilo, mas você me disse que ia trazer o conhecimento para que eu pudesse tomar o controle da minha alimentação e manter isso. E me chamou muito a atenção, né, quando assisti as suas lives, que a ideia não é excluir, e sim incluir. Porque a gente precisa de todas essas vitaminas e minerais para ter um organismo bem nutrido, sabe?